Fala minha família, como é que vocês estão? Tudo bem? Marcelão por aqui, mais um vídeo da hardflip, deixa eu tirar o mouse aqui, só o meu moletom do Boa 500. Como é que vocês estão? Early game, começo de torneios e suas variáveis. Quais são as variáveis que a gente tem e as mãos que eu joguei em early game, que eu acho que são referências para ditar os dois approaches que existem para começo de torneio, que são recomendados. Um dos approaches está no vídeo 2 dessa mesma série e no vídeo de 180 players, onde no vídeo de 180 players eu dou o range para vocês, eu recomendo que vocês usem em early game, falo sobre early game, jogo inclusive ao vivo, e esse vídeo está aqui, vou deixar talvez no final do vídeo, você pode procurar. E no segundo vídeo dessa série, eu passo um sistema para que você nunca perca dinheiro jogando torneios usando uma base pequena de satélites com baixos investimentos e tal. No vídeo de hoje, eu vou fazer essa primeira parte um pouquinho maior para a galera do gratuito para explicar algumas coisas. Depois da vinheta, somente para assinantes e alunos, se você quiser ser assinante da Hard Flip e conhecer as mais de 20 séries de conteúdo teórico, não deixa de entrar em contato com a gente ou acesse o site que vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, deixa eu começar falando, antes de vir a vinheta, sobre o que a gente vai falar no vídeo de hoje. Para tentar colaborar com o máximo de pessoas possíveis da galera do gratuito, algumas coisas são imprescindíveis da gente explicar. No vídeo anterior, eu falei para vocês que a gente fez uma especialização em Bounty Builder. Por que Bounty Builder? Primeiro, quais são as variáveis que a gente vai encontrar nos títulos de torneio? Acredito que o mais importante deles seja o tamanho da mesa, que vai determinar o nosso range de open para cada posição, que vai determinar nosso range de defesa para cada posição e uma estratégia que, assim como a gente ensina nos nossos outros cursos, como montar um range, como eu montei, por exemplo, o range que está no vídeo de 180 players, de acordo com o tamanho da nossa mesa. Se eu estou apostando uma vez e meia o tamanho do pote, qual é o range que precisa vencer dentro dessa equação para que eu tenha uma jogada lucrativa desde o pré-flop? Então, o tamanho da mesa vai influenciar na nossa criação de range e criação de estratégia inicial. Outra coisa que vai influenciar logo depois que a gente determinar isso é a velocidade dos blinds. Por exemplo, um torneio que tem blinds muito lentos vai fazer com que você não precise ficar jogando com mãos marginais, ou você não precise ficar roubando blinds. Assim como a gente já explicou, o World Gaming não demanda que você faça manutenção de stack. E, inclusive, se o seu torneio não é de bounty, ou até se é de bounty, você vinde as aes na segunda, terceira mão do torneio e mandar um jogador embora é muito menos EV em fichas esperadas. Quando a gente está falando em dinheiro e ICM nos torneios, o late game tem uma influência muito grande sobre isso. Onde vale muito mais a pena você fazer um roubo de blinds de sete e dois off numa mesa numa reta final do que você mandar um jogador embora de as aes na terceira mão do torneio. Então, a velocidade dos blinds tem uma influência muito grande na nossa troca de marchas, que é o momento em que você deixa de jogar sólido para o momento em que a manutenção de stack, esse steel, esses roubos, o blefe, abrir mais imposição com agressividade, altos índices CBET, começam a ser interessantes em um determinado período. Esses períodos são normalmente derivados da velocidade dos blinds e na mudança dos blinds. Por exemplo, digamos que você está jogando um torneio e os blinds começam a fazer uma diferença grande na hora que os blinds mudam para 500 mil, ou seja, Small 500 e Big 1000. Até esse período, por exemplo, só dando um exemplo hipotético, a manutenção do stack que talvez não valesse tanto em relação a chip EV, ou seja, o valor esperado de fichas que você vai receber, e até você entrar na premiação possivelmente também por dinheiro EV por causa do fator de ICM. As fichas iniciais do torneio, se forem 1.500, 1.500, 5.000, 10.000, 25.000, vão influenciar também por causa que muda o valor total das fichas em jogo, fazendo com que esse momento de troca de marchas mude o período. Então, tu nota que uma coisa vem em cima da outra, né? O tamanho da tua mesa, a velocidade dos blinds, as fichas iniciais. Se você pegar o tamanho do field e pegar o número de fichas, você vai saber qual é o número de fichas que você precisa para chegar na premiação. A gente já falou sobre isso. Qual é o fato de eu ter escolhido Prog KO ou Bounties? Primeiro, os blinds, eles começam mais rápido, ou seja, o World Game passa mais rápido. O que para mim é interessante, porque eu não quero ficar jogando World Game. O World Game é o que vocês já viram no vídeo de 180, hoje eu vou dar um approach um pouco diferente, um pouco mais nego-véio, digamos assim, um pouco mais profissional. Para quê? Como eu jogo o World Game, eu não jogo do mesmo jeito que eu recomendo. Eu recomendo daquele jeito para se você for jogar massivo multitable. O que isso quer dizer? Se você abrir 18 mesas, como eu abro no vídeo de 180 players, é indispensável. Você tem um range sólido, você replica sempre a mesma coisa. Agora, se você jogou dois, três satélites para conseguir jogar um Sunday Million, um Bounty Builder 109, um Bounty Builder 55, que são torneios com uma premiação muito mais significativa, eu não recomendo que você jogue 16 telas ao mesmo tempo. Seria importante que você jogasse uma tela só. E aí, Marcelo, jogar engessado durão, com os braços engessados, esperando por boas mãos, vai fazer eu ganhar o torneio? Provavelmente em alto nível, não. Então, é muito importante você entender se você está nos micro stakes, onde simplesmente joga, somente esperar boas mãos. É muito sério isso que eu estou te falando. Você só precisa esperar por Aiz e Rei mais, 10, 10 mais, mandar uma pamonha. Abriu Aiz e Rei, errou? Check, fold. Ah, Marcelo, só isso? Só isso. Acertou? Pamonha. Dei de Aizade e Rei, não sei o quê? Pamonha. Viu o flop? O flop não é 7, 8, 9 monocromático? Pamonha. Está indo, né? Simplifica muito o jogo. Tem valor? Beta. Aprende a betar por valor. Para terminar o vídeo da galera do Gratuito e começar o vídeo para os assinantes, lembra de dar uma acessada aqui no site, eu vou passar para vocês um insight de uma pergunta que eu fiz para um grande jogador de torneios quando eu encontrei ele nas mesas. Ele é um jogador inglês, não vou falar aqui o nome e tal, não é um jogador tão conhecido também, mas ele tinha um dos gráficos do Sharkscope mais bonitos que eu já vi na minha vida. E era um cara que eu encontrava com frequência nas mesas finais ou em retas finais de torneio. E na última vez que eu encontrei ele, eu me lembro que eu fiz essa pergunta para ele. Eu disse, cara, com que frequência que você tem um bom resultado? A cada quantos mil jogos você grava um torneio? Ele disse, olha cara, eu te conheço também, a gente já se enfrentou algumas vezes, a gente bateu papo na mesa do próprio Poker Star, isso aconteceu. E ele me falou assim, ó, você só precisa aprender a valor e betar, a extrair o máximo das suas mãos de valor. Não blefa praticamente nunca. Faz manutenção de stack e steel, o que é completamente diferente de blefe. Semi-blefe, muito importante ser usado com prioridade e posição. Mas blefe, tipo pegar a izi rei, errar o bordo e betar, é uma coisa que mais acontece nos micro-stacks. O cara aprende a izi dama, a izi balete, abriu, errou o bordo. E beta, insta note de jogador recreativo. Porque não tem coerência a fazer isso. Então, eu acho que isso representa muito do que eu vou tentar transmitir aqui hoje, resumindo para a galera que não vai ver as mãos. O que vai acontecer agora? A gente vai ver individualmente várias mãos jogadas de early game, de middle game, de late game, até chegar numa NFT. Esse é o produto que vai entrar a partir de agora, depois da nossa vinheta. Galera do gratuito, espero que vocês tenham aproveitado esse material. Tem que ser assinante da Hard Flip, é menos de um Big Mac por mês. Se você joga poker e não tem dinheiro para pagar um Big Mac para o Marcelão por mês, para a gente transmitir e criar esse conteúdo, fica aqui os meus agradecimentos. Espero que você tenha sorte no esporte. Tá bom, caras? Galera, meus assinantes, minha família, tá chegando aí um dos melhores vídeos dessa série. Esse e o próximo vídeo são muito especiais. Bom, a partir de agora, a série tá chegando ao final, é a última série teórica da Hard Flip. Depois disso, a gente vai falar sobre mindset de alta performance e eu tô esperando vocês depois da vinheta. Tô bem empolgado, tá? Tamo junto, cara. Conheça as mais de 20 séries de pôquer que a Hard Flip oferece em seus conteúdos. Acesse o nosso site e conheça mais sobre os conteúdos e planos da Hard Flip. A teoria do jogo mostrada passo a passo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.